Para atualizar a situação aqui da Baixada Serrana, a estrada José Monar, que também é conhecida como a estrada do Nardo Mariotto, tem uma equipe trabalhando na ponte, a gente ficou ontem até 8h15 da noite trabalhando com farol de máquina, e hoje já vai ser liberado esse acesso, e liberando esse acesso nós vamos estar entrando na estrada da Santa Cruz da Serra, que está interditada, inclusive a gente tinha no final de semana agora, e aconteceu um evento na Santa Cruz da Serra, que era a 14ª Cavalgada em Romaria, e foi cancelado esse evento, por conta da interdição da estrada. Relação à estrada do leite, da estância Jacutinga, eu estou nela nesse momento, ela está transitável, tem um pouco de água no começo, mas está transitável, não tem nenhum ponto de interdição. O problema aqui é quando dá uma enchente muito forte, está alagando, passando uma enchente muito forte na estrada, então quando acontecer isso, as pessoas estão saindo pela estância Lívia, ali pela fazenda, que é administrada pelo seu Abel, mas essa é a nossa situação aqui, um abraço a todos. Obrigado.